Você já se preparou para as mudanças do Facebook Ads que chegam com a atualização do EOS 14? Quem trabalha com tráfego pago no Facebook já deve ter notado algumas mudanças no gerenciador de anúncios, principalmente em relação à mensuração das conversões. Com a nova atualização do sistema operacional da Apple, o Facebook teve que adotar uma série de medidas que vão afetar a forma de se anunciar lá na plataforma. Essas mudanças não vão impactar apenas quem trabalha no mercado de afiliados, elas vão afetar todos os segmentos de marketing digital que trabalham com tráfego pago no Facebook Ads. Estamos em contato com o Facebook, acompanhando e recebendo as atualizações e orientações para quem faz anúncios. O foco agora é entender como essas mudanças vão impactar em nossos produtores e afiliados e como podemos orientá-los para continuarem voando cada vez mais alto em nossa plataforma. Nas próximas semanas, vamos liberar uma série de conteúdos abordando cada uma dessas mudanças e como a Monetizze está trabalhando para ajustar a plataforma de acordo com as novas orientações do Facebook. Todo o time da Monetizze está de olho e acompanhando de perto essa movimentação para garantir que nossos produtores e afiliados sofram o menor impacto possível com essas mudanças. Na quarta-feira, dia 3 de fevereiro, vamos fazer uma live sobre essas mudanças com um resumo do que está acontecendo, como isso impacta o mercado e quais são os próximos passos. Então, anota aí na sua agenda e fique ligado em nossas redes sociais nos próximos dias para ficar por dentro das novidades e como adaptar o seu negócio digital a esse novo momento. Nos vemos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho